Música Salve rapaziada, aqui é a Azuki com desde o Atari e o jogo Jurassic World Vamos aqui para os últimos 5 funcionários em perigo que estão espalhados pelo parque do Jurassic World Bom, para você se localizar, estou aqui na parte azul da isla nublar Jurassic World E vou olhar o mapa aqui, eu tenho, deixa eu ver, 5 é, falei certo 5 carinhas para ajudar aqui, para salvar, bem dizer Vamos lá, vou definir isso aqui como destino E agora é o salvamento, eu quero ver o que acontece quando eu tiver salvo todos Se eu só ganho, sei lá Se eu só ganho blocos de ouro ou se vai ter alguma coisa especial, espero que tenha Deixa eu ver Aqui tem um cara em perigo aqui Onde ele está? O que é osso que a gente não sabe o que é bloco O que é gold brick e o que é trabalhador em perigo, né Esse cara aqui não parece estar em perigo não Ah, aqui, agora que eu vi Olha aqui, o cara preso só Caraca, calma aí, cara, vou te ajudar Pera aí Porra Coitado, cara Bom, vamos usar um Velociraptor Puxar aqui, acho que já é o suficiente para salvar ele Legal O cara automaticamente ficou ali com Com disfarce, deixa eu desativar o disfarce aqui Oh, esse cara aqui, eu queria o personagem dele, ó Eu já comprei? Por que ele não aparece para eu comprar? Pera aí Tem poucos agora com cadeadinho Ah, mas esse cara aqui eu não posso jogar com ele, é isso? Que pena Depois eu vejo isso Vamos para o próximo aqui, que ele está lá em cima Fazer uma viagem rápida aqui Beleza Vamos ver como é que a gente ajuda essa criatura Vamos ver primeiro qual que é a problemática dele, né Ih, os galimimum Sai daqui Alguém me ajude Eu já estou comendo todo o meu piquenique Não vai comer nada Eu vou destruir isso aqui e não vai ter o que comer Pronto Pô, não estou ajudando, hein Pô, querido, está difícil te ajudar Pera aí, eu preciso de um dinossauro maior para espantar eles, eu acho Vou pegar aqui o T-Rex Vamos lá que eu vou espantar esse Oi Parou, parou a zoeira, hein Sai Pronto, boa Mais um salvo, mais um bloco Vamos viajar para cá agora É mais fácil fazer viagens rápidas assim Por isso que é bom ir abrindo o mapa por onde passar, né Bem-vindo ao aviário A escada romântica levará você até a área de observação Legal Garotas sabidas Tá, legal Isso aqui é bem simples também É só pegar um personagem que tenha o esquema de abrir aqui No caso eu vou usar o Nick Vai lá, Nick Eu não tinha Nunca pensei que os dinossauros podiam sentar um esperto Mais um personagem desbloqueado Tratador de Raptor Legal Depois eu como Vamos para o próximo aqui Estou bem de olho para ver O que vai acontecer quando eu salvo Beleza, deixa eu ajudar esse cara aqui a salvar o chefe dele Você poderia deixar o seu chefe morrer, né Talvez fosse aí uma boa Aqui tá falando que Que eu já salvei um cara aqui Bom, que seja Já salvei e tá salvo, né tio Se eu já salvei sem perceber é porque é fácil Não precisa nem ter vídeo Cortei aqui Isso é pra você Só preciso descobrir de que tipo de mini muffin o meu chefe gosta E talvez ele não me mande embora Pô, cara Tá vacilando E esse bigode aqui também dá pra comprar agora É o Ramada Ramada tem cara mesmo de Ramada Beleza, vamos pro último agora e ver o que vai acontecer Espero que aconteça alguma coisa de verdade mesmo Que não seja só um Ixi, esse último aqui tá perdidão mesmo Cadê o cara, velho? Ele nem tá aqui, ó Ai, pai do céu Ele nem tá por aqui, mano Não, mas vamos encontrar onde ele estiver A gente vai fazer Aqui, ó Zero barra um Ele tá lá dentro, cara Tá dentro do aviário Vamos pegar aqui um Dinossauro Opa Vamos ver alguém pedindo ajuda aí, hein Ali, ó Senhor Ramada ali, ó Senhor Tegra Gatica, caralho Ô, meu rei E aí Que dureza, hein, tio Vamos puxar aqui É o último É o último, velho Não acredito Soltou Trabalhador em perigo Ganhei uma conquista ali na Steam E só, né? Porra Que bosta, hein? Aí eu posso comprar o Masrari aqui Tá bom Mas pelo menos peguei aí 20 trabalhadores em perigo Ganhei uma conquista É isso, né? Será que é só assim que eu consigo Desbloquear o senhor Desbloquear o senhor Rasmari aqui? Cadê ele? Ih, cara Cadê o cara? Cadê o cara, cara? Ó, o Lower Ele tá aqui Mas eu já tenho esse personagem Peraí Difícil achar, hein, tio Os caras ficam Piscandinho ainda Piscandinho ainda É mais difícil, pô Ah Bom, enfim O caso é que agora Eu posso comprar todos os personagens Sem limites aqui Porque Os que você não desbloqueia Nas fases Você tem que Salvar eles No parque, né? Bem bacana Será que eu tenho Será que esse personagem Especificamente Eu tenho que comprar ele ali? Pode ser também, hein? Não, mas aí ele Ele ia aparecer no hub Não faz sentido Soldado homem Não Peraí que eu vou achar ele aqui Rapaziada Muito obrigado Você inscrito no canal Tá aí Entregue Todos os funcionários Em perigo, né? Mais uma parte aí Do Do meu comprometimento De fazer cada coisinha E trazer pra vocês No desdotar Aqui, ó 150 mil Tratadora Jane Ah, tem coisa aqui Que eu já tenho E tá mostrando Duplicado Essa porra aqui É só pra mim Só pra mim Engrupir Então, muito obrigado Mesmo de verdade É... Tô muito feliz De ter pego Todos os 20 Meu, olha quanta coisa A gente já fez A gente já pegou Os 20 ambas Já mostrou os 20 Dinossauros Já fez... Falta 5 Red bricks só 20 funcionários em perigo Falta pouca coisa agora Pra gente Chegar No 100% Vai ser muito rápido Essa série Porque Caraca Correu tudo muito bem Assim Não teve muito Contratempo Foi bem de boa Então, tô realmente Agradecido Tá aí Se você quiser saber Como pegar aí Como salvar Os 20 funcionários Em perigo Agora você já sabe Porque tem vídeo aí No desdotar Beleza? Você que não é inscrito Dá uma olhada lá Se gostar do canal Se inscreva Dê uma chance Pro amor Dê uma chance pro amor Nada a ver Isso aí que eu falei Mas eu tinha que falar Alguma coisa agora No final, né? Aí falei isso aí Entendeu? Então, o que que é?